Estamos de volta com o direto do plenário, já com a entrada dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal para a continuação da sessão plenária desta quarta-feira, expectativa de continuação do julgamento da medida cautelar na ADPF nº 405, julgamento iniciado na primeira parte da sessão. Houve o voto da ministra relatora Rosa Weber, expectativa dos votos dos demais ministros e vamos acompanhar a sucessão de fatos a partir de agora, como sempre, direto do plenário. Vamos assentar, por favor. Declaro reaberta essa sessão plenária do Supremo Tribunal Federal e dando continuidade ao julgamento da medida cautelar na acusação de descumprimento fundamental 405, ouvimos o ministro... Tem a palavra o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, primeiro, parabenizar os dois procuradores que fizeram a sustentação. O voto da ministra Rosa vem correndo. Em relação ao primeiro ponto, em relação à subsidiariedade, entendo eu, com o devido respeito às posições, em contrário, é que nesse caso está presente, para que haja o cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não é possível, e o ministro Toffoli, assim como a ministra Rosa, bem salientado, não é possível, não é que é o Rio de Janeiro, não é possível nenhum Estado, nenhum ente federativo, conseguir organizar finanças públicas, tendo que travar, é uma verdadeira guerrilha, aqui sem nenhuma conotação pejorativa, mas guerrilha de liminares. O Estado do Rio de Janeiro, especificamente falando, o Estado do Rio de Janeiro chegou, já em um determinado dia, a ter que fazer, três vezes, reformular a previsão financeira para o dia seguinte. Não é possível que um Estado consiga gerir as suas contas públicas dessa forma. Há mecanismos? Há outros mecanismos? Há outros mecanismos. Foram citados à tribuna, até anotei 55 suspensões, outras ações, ações civis, o que demonstra, ao meu ver, reitera a necessidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque esse número excessivo continua e não resolve, não garante, não dá uma segurança jurídica. Então, ao meu ver, presente o princípio da subsidiariedade, aqui, essa corte já por várias vezes, até houve, desde o início da arguição, houve uma evolução nesse sentido, entender que não é necessário o esgotamento dos meios existentes. O que? É necessário que, desde o momento, ou a priori, ou aqui, no caso, no curso, se verifique que os meios existentes, eles não são aptos a, eventualmente, sanar a lesão ou ameaça de lesão a preceito fundamental. Então, esse primeiro ponto, eu acompanho a ministra Rosa integralmente, quanto ao cabimento. Também faço questão aqui de colocar, não entendo que haja, aqui se trate, a própria existência e ajuizamento da arguição, pretenda tratar de uma negativa de juisição e contra o Poder Judiciário, não permitir que o juiz analise a negativa contra o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça Rio de Janeiro, o Tribunal Regional do Trabalho. Na verdade, o que ocorre, a meu ver, é exatamente a afirmação ou reafirmação da jurisdição constitucional. Uma vez que os mecanismos existentes não estão aptos a solucionar a questão, e o fundo deve ser analisado, se há ou não o descumprimento de preceito, mas os mecanismos se mostram inaptos para isso, e a matéria sendo constitucional é a reafirmação da jurisdição constitucional. Logicamente, isso é uma opção, não só no Brasil, nos países que adotam jurisdição constitucional. Jurisdição constitucional, com efeitos vinculantes, erga homines, logicamente, uma vez decidido, acaba retirando a discricionalidade do magistrado ao julgar a causa extremamente semelhante ou idêntica. Mas não entendo que acesso à jurisdição signifique permitir que diversos órgãos atuem sem garantir uma segurança jurídica. Tanto esse acesso vem sendo garantido, que nós não estamos falando, e a ministra Rosa bem pontuou isso, nós não estamos falando de um problema da semana passada, do mês passado, isso vem já há mais de ano. E isso vem demonstrando a necessidade de um direcionamento para, do ponto de vista que é possível, jurídico, constitucional, essa corte, auxiliar nesse grave problema, é um gravíssimo problema, que é a situação hoje financeira e orçamentária do estado do Rio de Janeiro. O fato de ter-se esta DPF, já no protocolo do tribunal há algum tempo, revela que o único objetivo visado a esta altura é cessear a atuação dos órgãos judicantes no estado do Rio de Janeiro, ou seja, a rigor, a rigor, o que se procede é uma limitação na arte de julgar, na arte de apreciar situações concretas colocadas. Isso, Magalhães, com todo respeito, eu não posso concordar que a atuação constitucionalmente prevista do Supremo Tribunal Federal, numa argüição, possa ter como finalidade o cerceamento da atividade judicial. O que eu penso, ministro, considerada a liberdade do juiz, é que o Supremo não pode dizer como o juiz deve julgar situações jurídicas futuras. Esse é o grande problema, ministro, agora, esse é o grande, eu diria, o grande dilema da jurisdição constitucional. No exato momento, não só nesse caso, no exato momento que todas as semanas nós aqui decidimos em repercussão geral, nós decidimos ADIs, nós decidimos súmulas, teses, súmulas vinculantes. Nós estamos a vincular o entendimento futuro dos magistratos. Essa é a construção da jurisdição constitucional, não que nós estejamos, que o Supremo Tribunal Federal esteja usurpando a função da magistratura de primeira instância, segunda instância, não porque essa é a função constitucional do Supremo Tribunal Federal, dada pela Constituição. Então, cada órgão jurisdicional tem a sua função constitucional. Nós não podemos nos eximir, entendo eu, com o devido respeito, a analisar a questão constitucional, mesmo que ela vincule a magistratura, vincule os demais órgãos, porque isso não é uma criação nossa, isso é uma previsão da Constituição Federal, isso é uma criação da jurisdição constitucional, por favor, ministro. Eu, senhor presidente, com todas as ponderações, iria ao encontro do que vossa excelência está agora afirmando, porque recentemente nós julgamos uma questão novíssima em direito constitucional, que é uma construção latino-americana, um estado de coisas em constitucional. E aí, nessa DPF, nós pegamos uma grande oportunidade, que seria vincular, através da DPF, todos os juízes a motivarem as decisões relativas às prisões preventivas, em geral, o que nos liberaria daquele juizado. E o ministro, o ministro, o ministro, o ministro, o ministro, o ministro, eu fiquei vencido como relator. Agora, se cogitava de algo exigido pela Constituição Federal, que é a fundamentação da decisão prolatada, principalmente quando alcança um ato de construção dessa envergadura, que é o senseio à liberdade de irifício. Não, estou de acordo também com isso, mas a gente está sendo incoerente com o que eu coloquei naquela sentada. O parágrafo primeiro do artigo 4º, que regula a DPF, ressalta que ela não será admitida, salvo se houver outro meio eficaz de sanar essa lesividade. E essa lesividade é uma lesividade expressiva, porque também a DPF veio para sanar divergências de juízes presenciais. E aqui, realmente, uma DPF vai regular o tema em todo o território nacional. De sorte que o gabinete, uma devida pena, eu só reforço os alunos, eu fiquei lembrando o alunos. Não há procedimento mais célebre. Na minha época, quando eu fui presidente do Supremo, estabeleciam o contraditório, mas não se estabelece geralmente o contraditório. Não há procedimento mais célebre do que o relativo ao pedido de suspensão, que pela legislação, esse pedido pode se repetir para um órgão superior. Tanto que, se apontou da tribuna, que cerca de 50 liminares ou determinações foram suspensas. Especialmente, eu, como disse, no meu entender, ao cabimento, mas especificamente em relação à suspensão, nessa questão específica, a suspensão de segurança, que registre-se, a doutrina toda, coloca como algo bem menos democrático que a própria DPF, que é a própria jurisdição constitucional. Mas a suspensão de segurança... Eu fico muito contente em ouvir isso, porque em dois anos de presidência no Supremo, só suspendi um pronunciamento judicial. mesmo assim, porque é escandaloso, para dizer o mínimo. A suspensão de segurança, nessa hipótese, ela não se mostra, ao meu ver, um meio eficaz. Porque, mês a mês se repete, a suspensão de segurança, ou mais, a determinação judicial ocorre, principalmente, por exemplo, em relação aos duodécimos, exatamente no dia anterior a liberação, até se chegar à suspensão, já houve a liberação. Ou seja, fica aqui uma brincadeira de gato e rato, tentando solucionar o problema. E isso, como eu disse, não é uma semana, um mês, como bem pontuou a ministra Rosa Beira, isso já vem há tempos e isso vem resultando na impossibilidade, e óbvio, não é só isso, mas isso é mais um ingrediente, na impossibilidade do Estado do Rio de Janeiro planejar, ou, em abstrato, de qualquer poder público, poder planejar, aguardando a qualquer momento, eliminar a mudança de rubrica, mudança do décimo e rodar, novamente, toda a questão financeira orçamentária. E isso, também, quando, agora, o que foi dito, na tribuna, pelo início do representante do Estado do Rio de Janeiro, o arresto de bens arrestados. Quer dizer, há uma sucessão de arrestos, inclusive, arrestos incididos sobre valores previamente arrestados. Quer dizer, isso aí gera uma situação de caos total. Gerando-se... Não pode, mas, de qualquer maneira, como foi dito pelo ministro Alexandre, nem sempre os processos de índole subjetiva podem gerar, digamos, uma inibição de situações lesivas. Uma solução eficaz. Mas, ao contrário, digamos, é algo que se repete, não é, dia a dia, a todo momento. Embora exista um instrumento adequado, que é, realmente, a ação constitucional, não é, de arguição de descobrimento do presente fundamental. Mas, a quem interessa? A quem interessa o judiciário? Veja, Vossa Excelência, que um ponto que Vossa Excelência aborda... A quem interessa? A sociedade? Interessa o quê, Vossa Excelência aborda? A quem interessa, porque o ministro utilizou o vocábulo inibir, não é que, às vezes, é necessário inibir. Não tem que inibir o judiciário. Não. Não, inibir decisões que gerem insegurança. Neutralizar situações, neutralizar situações de lesividade. Outra coisa que me parece importante, é claro, o ministro Marco Aurélio suscita uma questão muito relevante, quer dizer, não se pode interditar o exercício da jurisdição. Isso seria patentemente inconstitucional. Mas, tanto o voto da eminente ministra Rosa Weber, quanto a manifestação da adulta Procuradoria-Geral da República, nesses pronunciamentos, destaca-se aquilo que o Estado do Rio de Janeiro enfatizou de maneira muito clara, no sentido de que os pedidos formulados na presente sede processual, aspas, não tolhem em nenhuma medida o direito de livre acesso à jurisdição. Ao contrário, o que se busca com esta DPF é assustar os efeitos das diversas ordens de arrestos, mas que ordens de arrestos? Aquelas, aspas, diz o Estado do Rio de Janeiro, deferidas à margem da Constituição. Portanto, ordens que, na verdade, transgridem determinados valores essenciais, certos postulados fundamentais, um dos quais, aqueles princípios concernentes ao próprio orçamento público, com especial destaque para o que estabelece o artigo 167, inciso VI, não é que veda claramente a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, sem prévia autorização legislativa. Enfim, há uma série de outros postulados que estão, na verdade, cuja centralidade realmente é indiscutível e que legitima e torna processualmente adequada, segundo penso, a autorização da própria argüição de descumprimento. Ministro Celso, nesse sentido, até antes de eu continuar, até eu, pelo meu entendimento, a ministra Rosa me corrija, por favor. A questão que levantou o ministro Lewandowski sobre eventuais, uma questão importante sobre eventuais tutelas, por exemplo, na questão da saúde pública. O pedido e a concessão da liminar não dizem respeito a isso, exatamente porque tutelas em relação à saúde não fazem transposições. O que determina, dentro do orçamento da rubrica saúde, é que o executivo efetivamente pague um tratamento, pague um remédio. O que o poder executivo, o que o governo do Rio de Janeiro está pedindo, é o cumprimento no artigo 167, a impossibilidade de, por decisão judicial, transportar rubricas uma para outra, de órgãos, inclusive, como foi colocado aqui, de autarquia para cá, para lá. E por que entendo que não só fere, nesse primeiro ponto, a questão da segurança jurídica, o que isso já levaria à necessidade de um instrumento como a ADPF, mas também a separação de poderes como, bem, a separação de poderes e a igualdade, como pontuou a ministra Rosa. As destinações orçamentárias, as rubricas orçamentárias, os próprios duodécimos, todos são calculados, nós sabemos, com base numa projeção. Então, no momento em que o chefe do executivo, seja municipal, estadual, federal, envia o projeto de lei a uma projeção de arrecadação, uma projeção de despesa, consequentemente, no caso do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa, ao votar a lei orçamentária, ela também faz em cima de uma projeção e tudo, tudo a partir do dia 1º de janeiro, é tudo, vai ser analisado dentro. E me parece que aqui é importante, e é essa a grande dificuldade de alguns órgãos ao pleitear uma fatia maior do bolo para si, aqui o binômio, orçamentário, destinação orçamentária e destinação financeira, o orçamentário e o financeiro. Nós temos uma previsão, uma previsão com bases dadas pela Secretaria da Fazenda, no caso estadual, pelo Ministério da Fazenda e Planejamento Federal, uma previsão consubstanciada na lei orçamentária, só que pode ocorrer uma queda de arrecadação, que é o caso do Estado do Rio de Janeiro. E é importante que se diga, além de todos os casos, todas as hipóteses trazidas pelo procurador, também concorreu para essa queda, uma série de leis que concederam isenções, as mais variadas isenções, não há Estado no país que tenha concedido tantas isenções, esperando, obviamente, uma compensação futura com os royalties. Então, antes de receber a compensação, antes de chegar o dinheiro, já abriu mão de outro. Esse perdeu e aquele não chegou. Mas o que importa é exatamente que houve uma queda. Quando ocorre essa queda, quem vai repactuar? E aqui o ministro Toffoli colocou de uma maneira extremamente simples e eficaz. Veja, se o orçamento foi baseado para gastar 100 no mês, só que só veio 50, aqui não é questão de má vontade, não é questão de inconscialidade, desrespeito, é questão de falta de dinheiro. Há o orçamento, o orçamentário, não há o financeiro, que esse é o grande drama do gestor público. O ministro Toffoli, quanto advogado geral da União, com certeza sentiu, o orçamento bonito, eu também conheci, daí vem o financeiro, o financeiro, nosso procurador geral sabe muito bem disso, o financeiro é bem mais feio que o orçamento aumentado, agora o financeiro é o real. Olha, quem vai analisar, quem vai numa crise dessa, quem vai gerir a crise? É o administrador. Não é possível, com maior boa vontade que tem, a meu ver, cada magistrado, não tem o conhecimento do global, até porque não é função do magistrado, isso, ele atua dentro da sua área de competência. Não é possível fazer um planejamento. E o ministro Toffoli colocou bem, se a diferença, como eu disse, é orçamentário e financeiro, é um corte linear, é um corte justo para todos. E eu digo isso pela questão, principalmente, dos duodécimos. Os duodécimos são uma garantia, o repasse do duodécimo, esse repasse é uma garantia ao judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria. Agora, não se pode, com devido respeito, querer um repasse real. O duodécimo planejado com o orçamentário, se ele não existe, se ele não for linearmente, como para todos os órgãos repactuado, nós teríamos uma dupla quebra aqui na isonomia, e um duplo prejuízo para a sociedade no geral. Primeiro, porque somente determinados órgãos, por mais importantes que sejam, mas somente determinados órgãos continuariam recebendo um repasse financeiro irreal, calculado com base no orçamento que não, no orçamento previsto que não se confirmou, então, faltou financeiro. Ah, vamos continuar a repassar aquele orçamentário? Vai ter que tirar de alguém. Se tirar de alguém, esse alguém, e o alguém que não tem rápido acesso ao judiciário, que não tem uma força política maior, é a sociedade, esse alguém vai sofrer duas vezes. Primeiro, porque o financeiro é muito menor que o orçamentário para todas as políticas públicas. depois, porque o que sobrou do financeiro, ainda vai ter que repor para os duodécimos em determinadas instituições. E vai sobrar o quê para a população? Vai sobrar o quê para a continuidade do serviço público? Numa crise, porque eu volto a dizer aqui, não é uma opção do governo do Estado do Rio de Janeiro, não é um capricho do governo do Estado do Rio de Janeiro, se o governo do Estado teve ou não participação nesses resultados, nessa crise, é outra coisa. Mas não é um capricho não querer repassar do décimo, não querer cumprir integralmente uma rubrica, é falta de financeiro, é falta de dinheiro. O orçamentário é o cheque especial. Se não tiver o dinheiro na conta, não dá mais para ficar gastando a lei de responsabilidade fiscal, não autoriza isso. Seria justo sacrificarmos duplamente todo o restante da sociedade para garantir um duodécimo que foi previsto, é garantia de autonomia, mas a sua raça é exatamente impedir que o Poder Executivo, seja por represália, seja por coação, que o Poder Executivo deixe de repassar o que o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, o Legislativo, o Tribunal de Contas têm direito. Agora, não é o caso aqui, não há dinheiro, não há arrecadação, não há financeiro. Então, o corte linear é algo que não atenta contra a razão da existência dos duodécimos. O montante é calculado do que existe. Obviamente, se houver um aumento de arrecadação, uma sobrearrecadação, se faz um novo repasse. Agora, quem deve, ao meu ver, todo respeito, deve gerir isso, é o Poder Executivo dentro da legalidade. Se o Poder Executivo, em um determinado momento, utilizar esse corte linear, não tão linearmente assim, ou utilizar para coagir o Judiciário, a Constituição prevê uma medida gravíssima que é a Intervenção Federal. Se utilizar isso para coagir o Ministério Público, Intervenção Federal agora. Se não tem dinheiro, vai tirar da saúde, vai tirar da educação, vai tirar do saneamento básico para garantir algo que não foi concretizado, o orçamento não foi concretizado. Então, dessa maneira, me parece que as decisões judiciais que determinam passar daqui para lá, daqui, primeiro, ferem a separação de poderes. E, segundo, o princípio da igualdade, porque, realmente, aquele que chega primeiro é que ele está levando dinheiro. sem que aqueles para os quais aquela rubrica estava destinada tivessem a mínima possibilidade também do contraditório dizer, mas, para mim, também era importante isso. Essa destinação seria importante. Para finalizar e não me alongar mais, presidente, não bastasse isso, não bastasse a quebra da separação de poderes, a quebra, ao meu ver, da igualdade, há um dispositivo expresso da Constituição que exige autorização legislativa para essas alterações. Um dos fundamentos básicos, um dos fundamentos básicos da separação de poderes, isso, antes de nós conhecermos o controle de freios e contrapesos, como hoje existe, antes de se falar em separação de poderes, é moderna, mas há um fundamento básico de que deve ser o parlamento, isso começou lá atrás e os países que adotaram o poder executivo ou adotaram o presidencialismo deve ser o legislativo a definir o orçamento. Nesses casos, nessa alteração de rubrica para cá, para lá, nessa transposição, a peça orçamentária, na verdade, vira uma total ficção, mais ainda que, em alguns casos, já o é. Eu volto a insistir, porque acho muito importante esse tópico que a ministra Rosa Weber colocou, aqui não há nada a se referir à questão de tutelas emergenciais na área da educação, da saúde, porque o próprio nome já diz, é na área da educação, a rubrica é a educação, é saúde, a defesa de um direito fundamental para implementar aquele tratamento ou aquela vaga na creche, isso não está em jogo, o que está é pegar o financeiro que não corresponde ao orçamentário e completar para alguns órgãos, tirando da rubrica de outros órgãos. Por favor, ministério. Interessante, nessa linha do raciocínio de Vossa Excelência, a observação feita, não só pela eminente ministra relatora em seu excelente voto, mas também pelo próprio e eminente procurador-geral da República, quando, ao destacar a possível ofensa ao postulado da separação de poderes, que é nuclear, em termos de organização institucional do Estado brasileiro, menciona a chamada constrição indiscriminada de verbos do Estado e alteração orçamentária. E traz à colação o magistério do professor José Afonso da Silva. O professor José Afonso da Silva destaca que, sob a égide da carta anterior, o texto fundamental vedava apenas a transposição de recursos de uma dotação para outra dotação orçamentária. E foi precisamente para evitar uma fraude, uma burla a essa decisão que a Constituição, hoje em vigor, optou por usar três termos orçamentários técnicos, cada qual com especificidade própria e que abrangem os diversos gêneros de movimentação de recursos orçamentários. A transposição, o planejamento e a transferência de recursos. E o professor José Afonso da Silva, a esse respeito, observa, verbos, o inciso VI do artigo 167 é mais rigoroso. Por quê? Porque a Constituição anterior, a carta anterior de 69, vedava apenas a transposição sem prévia autorização legal de recursos de uma dotação orçamentária para outra. O inciso VI do artigo 167 da vigente Constituição, no entanto, é mais rigoroso porque abrange todos os tipos de movimentação de recursos orçamentários e não apenas de uma dotação para outra, mas de uma categoria de programação para outra, assim como de um órgão para outro. É mais técnico falar-se em categoria de programação, já que se trata de orçamento programa. e daí menciona os programas de funcionamento destinados à manutenção e conservação dos serviços públicos existentes e vinculados à classificação das receitas e despesas correntes de um lado e os programas de investimento vinculados à formação do capital e, portanto, ao desenvolvimento econômico ligado à classificação das receitas e despesas de capital. O fato é que, conclui o eminente professor Zé Afonso, aspas, foi para evitar burla, para evitar burla, burla que, há um postulado básico que é o da reserva de parlamento. Essa é matéria submetida ao domínio institucional do poder legislativo. Aliás, historicamente, como a Vossa Excelência menciona, cabe ao legislativo, não é, embora hoje tenha sofrido uma série de restrições de ordem constitucional, mas a definição orçamentária é matéria que se projeta na província do poder legislativo. E diz o professor Zé Afonso da Silva, foi para evitar a burla que se tornou necessário o emprego dos três termos. Por quê? Porque quando se usava apenas, como na carta anterior, transposição, e tão somente transposição, de uma dotação orçamentária para outra, praticava-se outra daquelas formas de movimentação com que se frustrava a relação e transgredia-se de forma frontal o princípio da reserva de parlamento. Portanto, é preciso atentar, como a Vossa Excelência diz, a esses vários aspectos. Por isso mesmo, outro preceito fundamental cuja transgressão vem alegada pelo senhor governador do Estado, autor da apresentação funcional, é a de separação de poderes, precisamente em face dessa reserva de parlamento que a própria Constituição estabeleceu no seu texto. Exatamente, a questão da separação de poderes, a quebra, não se refere aqui, de respeito só ao Executivo, principalmente, e com isso eu encerro, como a Vossa Excelência colocou, ao Legislativo. Porque essa possibilidade de transposição por decisão judicial simplesmente anula totalmente a peça orçamentária. Eu havia citado e Vossa Excelência complementou com muito mais brilho, mas a questão histórica, os parlamentos surgem, surgiram, muito antes de legislar, de fazer o direito, surgiram para controlar o gasto do rei, ou seja, para estabelecer a questão orçamentária. veja, se a Magda está grata ou melhor, imposta ou região sem terra pelos barões medievais feudais, não é? Isso, um dos pontos básicos da Magda Carta, que completa agora, dia 15 de junho, 802 anos, foi precisamente a questão orçamentária. Exatamente. E nem se falava tanto em legislar, não, era a questão orçamentária. O Executivo, obviamente, que na evolução histórica toda, era uma limitação ao Executivo, que sempre teve mais a hipertrofia entre os poderes e acabava avançando no orçamento. Bastava aprovar a Constituição passada, a V. Exª disse, bastava, aprova o orçamento, mas se houvesse o financeiro, poderia transpor. olha, você retira a priorização fundamental do Legislativo em relação ao orçamento. Da mesma forma, como bem assaltou a ministra Rosa Weber, em relação agora às decisões judiciais. Dessa forma, concluindo, para não me alongar, eu teria na questão de fundo algumas diferenciações em relação à ministra Rosa, mas, como V. Exª ficou na questão liminar, eu acompanho a V. Exª na concessão do aliminar nos termos concedidos. Agradeço a V. Exª e o ministro Edson Fachin. Sra. Presidente, eminentes pares, eminente ministro relator, ministro Rosa Weber, aqui em cumprimento pelo sempre acutíssimo voto, também o ministro Alexandre Moraes que antecedeu aos ilustres procurador e advogado que assomaram à tribuna, vou procurar resumir uma declaração de voto que apresenta e, em alguma medida, reapresenta os temas que a eminente relatora já trouxe à colação, até para a brevidade do tema, que é delicado, importante, e merece ser verticalizado, mas eu prestarei contas na maior parte do meu dever de fundamentação e donos argumentativos na declaração de voto escrito. Na declaração de voto que faço agora sumariano, Sra. Presidente, principio anotando tal como acabou de fazer o ministro Alexandre Moraes secundando a eminente ministra relatora, nós estamos em sede de pedido cautelar e há três pedidos nessa ambiência cautelar, os das letras A, B e C, tal como versados na petição inicial e reproduzidos pela eminente relatora e já aqui a sociedade que também estão na declaração de voto que aqui apresento. Em relação às preliminares, eu estou aqui conhecendo integralmente a medida cautelar e, portanto, da ADPF nesta seara da cautelaridade tal como examinada aqui em sede de apreciação liminar da arguição de descumprimento de preceito fundamental, e adentro ao mérito na ambiência da cautelaridade para examinar nessa sede os três pedidos. Quanto ao pedido da letra A, aqui, a parte arguente, ao narrar sucessivas ordens de bloqueios de recursos fundados em direitos subjetivos individuais e coletivos, sustentam que essas sucessivas ordens embaralhem a execução da lei orçamentária por parte do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro sob as luzes da atual situação de desarranjos financeiros e fiscais o que impossibilitaria a plena efetivação do princípio constitucional do planejamento orçamentar. Eu estou trazendo aqui uma fundamentação que vai ao encontro do voto neste ponto, tal como exposto pela eminente ministra Rosa Weber, aliás, colhi também da eminente ministra lições que indicam nessa direção na DPF 437 em sede de medida cautelar, cito diversos precedentes da lava do saudoso ministro Uriza Vaz, como já foi mencionado, a DPF 275, do ministro Joaquim Barbosa 114, do ministro Gilmar Mendes 387 e também faço referência à presença num determinado segmento do instrumento da mediação de conflitos que o eminente ministro Dias Toffoli fez no âmbito do mandato de segurança 34483. Digo isso para, nesse ponto, da letra A, acompanhar a eminente relatora pelo deferimento do pedido veiculado pela parte da letra A, na extensão tal como propôs a eminente relatora, que é em menor extensão do que o pedido e, portanto, para os casos de transporte, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outro, de um órgão para outro, mediante a decisão interlocutória judicial e sem prévia autorização legislativa, fincando aqui o entendimento, estribando o entendimento no inciso VI do artigo 167 da Constituição. Portanto, aqui estou acompanhando o eminente ministro Rosa Verde nessa extensão que sua excelência indicou. quanto aos pedidos da letra B e C, senhora Presidente, também trago fundamentação que está nessa declaração de voto escrito, eu estou compreendendo que, no que diz respeito à abstenção dos exercícios de medidas judiciais constitutivas de verbas públicas, que é o pedido liminário B formulado pelo Estado do Rio de Janeiro, entendo que esse pedido cautelar é juridicamente impossível. Em outras palavras, há uma ausência da compatibilidade entre a medida pleiteada e o pleno exercício da jurisdição como corolário do princípio do acesso à justiça nos termos do inciso 35 do artigo 5º da Constituição da República e, portanto, trata-se de um pedido geral, indiscriminado e abstrato, inviável no Estado democrático de direito, pois significaria suspender temporariamente a vigência de parcela do direito objetivo ordenador da atividade financeira do Estado e uma espécie de exceção jurídica intolerável. Indico aqui fundamentos nessa ambiência do novo Código de Processo Civil, inclusive no inciso 4º do artigo 139 do CPC, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar 101 do ano 2000. Portanto, em relação ao pleito B, firmo convicção no sentido de indeferir o pedido B. Em relação ao C e último, que trata do calendário de pagamentos e transferências constitucionais estabelecidos do Poder Executivo, também aqui voto pelo indeferimento do pedido liminar da letra C, haja vista a necessidade de guardar coerência interna ao posicionamento que externei na suspensão de liminar 883 da relatoria do ministro-presidente então, Ricardo Levandós, ainda pendente de conclusão, na qual se discutia a suspensão de tutelas provisórias concedidas em mandato de segurança, por sua vez, impetrados em face do Estado do Rio Grande do Sul com a finalidade de agasalhar direito líquido e certo servidores estaduais ao pagamento de seus salários até o último dia de cada mês, conforme previsto no artigo 35 da Constituição daquele ente federativo. Aqui, entendo que a pretensão vai de encontro à garantia do controle judicial dos atos do poder público, que é pilar básico da democracia constitucional brasileira e o que se pretende indene ato administrativo unilateralmente formado pelo Poder Executivo Estadual a título de programação cronológica de pagamentos e vencimentos de subsídios, pensões, proventos e transferências conchonais. Além disso, entendo que esse pedido contraria a jurisprudência suprema, no que entendo que estou em consonância com a eminente ministra relatora também, portanto, com esses fundamentos e nessa medida para resumir, conheço da medida cautelar e nesta direção em havendo, portanto, a harmonia que me parece que há, eu estou acompanhando a eminente ministra Rosa Weber nessa extensão. Pois não, agradeço a vossa excelência, ministro. Senhora Presidente, me permita, é só porque talvez na alância e na leitura não tenha ficado bastante claro. Dos três pedidos deduzidos, A, B e C, eu deferi em parte apenas o primeiro que dizia a respeito àquela em sede cautelar a suspensão das decisões de arresto, bloqueio, transferência, etc., que feriam e que ferem, a meu juiz, o artigo 167 da Constituição. E, naquela, digamos, ideia que eu já não expus e não, de forma alguma, estou a propor, eu entendia inconstitucionais, só aquelas decisões que assim haviam procedido. E afronta o artigo, mas essa segunda parte não está em julgamento, senhora Presidente. Pois não, acho que ficou claro até porque vossa Excelência, e eu fiz questão de dizer, defere parcialmente a eliminar nesses termos, portanto, em absoluta consonância com o que agora acaba de afirmar o ministro Edson Fachin. Muito obrigada pelo esclarecimento mais uma vez, ministro Roberto Barroso. Presidente, a leitura das peças desse processo torna, pelo menos para mim, imprescindível uma brevíssima reflexão sobre a situação a que chegou o Estado do Rio de Janeiro, a dramática situação a que chegou o Estado do Rio de Janeiro. E acho que, em muito breve reflexão, as lições que se extraem do que está acontecendo no Rio, a primeira é a de que o Estado ficou grande demais, o Estado brasileiro, os Estados da Federação já não arrecadam o suficiente para pagarem a folha, que dirá para o custeio, que dirá para os investimentos. Portanto, esta é uma primeira questão que, independentemente de crise, nós vamos ter que pensar no Brasil uma imperativa necessidade de redução do tamanho do Estado, o que tem custos jurídicos e custos morais que a sociedade brasileira terá que administrar. Penso que a segunda lição que se extrai da crise do Rio e, talvez, nacional, é o custo que tem a falta de responsabilidade fiscal. Uma coisa que eu acho que nós devemos ter aprendido com o que estamos passando é que a responsabilidade fiscal não tem ideologia. Ela é um fundamento da economia e a falta de responsabilidade fiscal gera invariavelmente inflação, aumento de juros, quando não gera recessão e mais de 12 milhões de desempregados. Então, também acho que esta é uma lição que nós temos que aprender. Por melhores que sejam as intenções, quando se gasta repetidamente mais do que se arrecada, quem sai perdendo são os pobres, porque são os que mais sofrem com a inflação e com os juros altos. E acho que a terceira e última lição que eu acho que se pode extrair do que acontece no Rio de Janeiro é que a corrupção com seus superfaturamentos, desvios, benefícios fiscais ilegítimos, ela agrava os problemas. Eu não acho que a causa maior do problema seja a corrupção, a causa maior é a falta de responsabilidade fiscal. Mas a corrupção agrava os problemas, não apenas pelos recursos que drena da sociedade, mas por uma circunstância que eu acho que faz um pouco a tragédia brasileira do momento. A corrupção ela prestigia, ela recompensa os piores. A corrupção faz com que os espertos sejam mais valorizados do que os bons. Há uma passagem no livro da jornalista Meirem Leitão, História do Futuro, em que ela faz a seguinte, usa a seguinte alegoria que eu acho importante pontuar aqui. Se uma empresa, uma grande construtora tiver dois servidores, dois engenheiros, um que é estudioso e foi capaz de conceber um mecanismo de barateamento do custo das obras e o outro tem acesso ao administrador que aceita pagar qualquer preço pela obra. No Brasil que nós criamos, o segundo é mais valorizado do que o primeiro e portanto nós criamos uma sociedade em que os espertos valem mais do que os bons e acho que essa talvez seja a principal tragédia brasileira desta corrupção generalizada que nós vivemos. De modo que eu acho que o que aconteceu com o Rio e de certa forma com o Brasil deve ser uma lição para não esquecer de como não se deve conduzir as coisas. eu também acho o presidente pedindo todas as vênias e entendendo os fundamentos do eminente ministro Marco Aurélio que uma solução abrangente para este caso comporta sim uma providência de caráter objetivo e abstrato como a que estamos nos encaminhando para prover aqui. eu acho que uma arguição de desculpimento de preceito fundamental seu cabimento depende de três requisitos. O primeiro é que haja um ato do poder público em relação ao qual tenha surgido uma controvérsia relevante. Eu acho que estamos diante disso. É preciso que haja uma alegação plausível de vulneração de um preceito fundamental. e aqui claramente eu acho que estamos diante de uma situação como essa. Em terceiro lugar e essa é a situação mais delicada saber se existe ou não um meio alternativo idôneo para sanar o problema. Eu bem entendo que pontualmente se pode a cada caso por ações subjetivas se buscarem as soluções. mas a verdade é que o que aconteceu no Rio de Janeiro com esse conjunto de liminares e com um acordo conduzido com maestria pelo ministro Dias Toffoli era uma corrida maluca em que recebia quem chegasse primeiro no guichê que era a obtenção da liminar. Ninguém pode achar que um Estado pode ser gerido dessa forma. Quem chegar primeiro no guichê leva tudo que foi arrecadado naquela semana naquele dia ou naquela meia hora. de modo que eu não consigo imaginar uma outra solução. E o Supremo tem entendido pelo menos em alguns precedentes que a subsidiariedade ela se caracteriza pela inexistência de outros processos objetivos capazes de sanar o problema. Portanto o fato de existir um processo subjetivo a meu ver não elimina a superação da subsidiariedade acho que a subsidiariedade se afere se existe ou não alguma outra ação direta cabível. É claro que o fato de não caber outra ação direta não quer necessariamente dizer que caberá a DPF mas eu acho que supera-se a questão da subsidiariedade de modo que eu estou portanto me juntando a maioria que se vai formando em favor da admissibilidade da ação e portanto do seu conhecimento e aí penso que o voto magnífico da ministra Rosa Weber foi capaz de demonstrar de forma segura o Fumus Boniuris ou seja a plausibilidade da alegação veiculada na ação na medida em que estas constrições e esses bloqueios pelo menos prima face claramente entram em contraste com o princípio da separação de poderes e claramente entram em contato com o regime constitucional do precatório e a meu ver e espontuado também pelo ministro Alexandre de Moraes com o princípio da isonomia tanto eu acho que há sim plausibilidade na alegação de violação a preceito fundamental e penso que o perículo em Mora também é induvidoso na medida em que a disrupção nas finanças do Estado e na perda da capacidade do administrador de gerir as finanças e estabelecer prioridades também tem efeitos práticos dramáticos de modo que eu também estou deferindo a cautelar eu teria uma questão que não está posta aqui e portanto eu vou apenas suscitá-la muito brevemente não para fins de deliberação mas para fins de reflexão e talvez mais associado ao que o ministro Toffoli encaminhou que é a questão dos duodécimos em que eu bem entendo que os duodécimos tem preferência constitucional eu tenho alguma dúvida moral mais do que jurídica de você pagar os duodécimos do mês seguinte antes de ter pago os salários do mês anterior essa era uma angústia que eu carregaria no coração quer dizer você prestigiaria órgãos constitucionais enquanto aposentados ainda não receberam no mês anterior de modo que em algum momento talvez nós tenhamos que fazer essa reflexão quando não jurídica pelo menos moral que eu considero importante mas por hora e para os fins do presente processo eu cumprimento mais uma vez o ministro Rosa Weber que trouxe um voto precioso denso como tudo o que faz eu igualmente estou concedendo a medida cautelar na mesma extensão da relatora presidente agradeço a vossa excelência ministro Luiz Fux senhor presidente senhor presidente do ministério público senhores advogados presentes principalmente o advogado do estado do Rio de Janeiro que é um lutador incansável diante do estado de calamidade e colapso financeiro que se encontra no nosso estado de origem até imaginei que vai ser antes de começar a sua sustentação fosse aludir ao ditado popular desgraça pouca bobagem estou aqui de novo para pedir desculpe então eu esqueci de cumprimentar o primeiro procurador do estado doutor Santos que esteve na tribuna e a estreia uma questão difícil e com argumentos deduzidos de uma forma extremamente proficiente do novo defensor público do Rio de Janeiro aqui junto ao Supremo doutor Pedro Paulo Carrillo então eu faço menos essas palavras de elogio e queria não só concordar com o ministro Barroso em relação ao que está ocorrendo no nosso estado mas agregar um outro fundamento que é exatamente as distorções do nosso federalismo o estado do Rio de Janeiro recebe um repasse hoje no dia seguinte a União sequestra então isso é feito com uma certa rotina a ponto de eu ter que definir uma medida eliminar para não só proibir esse repasse contra os sequestres ulteriores e isso num clima de boa vontade a União dizendo que tem muita tem muita condescendência com o estado do Rio de Janeiro procura preservar o estado do Rio de Janeiro de sorte que esse federalismo unitário traz essas distorções então não só isso mas também isso sequestros de verbas vultuosas coloca o estado do Rio de Janeiro nessas condições com relação a essas medidas que eu estou de acordo com o voto da ministra eu só vou ler a minha concluia para verificar se eu achando realmente perfeita a sintonia eu só destaco duas passagens uma delas até é importante em relação a essa preocupação moral que o ministro Luiz Roberto Baúz se manifestou a primeira delas seria o seguinte eu vou colocar aqui e fiz encartar no voto que eu vou juntar que a orientação está superando a premissa de que o constituinte mesmo em cenário de escassez arrecadatória garantiu o funcionamento dos demais poderes do estado precisamente por considerar os elementos essenciais da superação da crise admitir que antes da situação de completa desuada e financeira determinado ente federativo poderia executir o descumpro o artigo 168 da constituição por escolher outras prioridades seria conferir um prêmio ao administrador inábio uma vez conduzindo o governo em um estado de penúria poderia interromper o funcionamento dos demais órgãos e mais adiante eu destaco que na na DPF 339 também uma DPF o tribunal pleno julgando em 2016 destacou relativamente ao valor do repasso constitucional em caso de frustração de receitas é necessário ressaltar que com o suporte decidido por ex-plenário o montante deve corresponder à integralidade dos recursos orçamentários destinados a outros poderes e órgãos constitucionalmente autônomos como o Ministério Público e a Defensoria Público conforme a previsão da respectiva lei orçamentária então em 2016 o plenário decidiu nesse sentido então eu estou com esses fundamentos ministra Rosa elogiando aqui o voto vossa excelência brilhante voto e quero acompanhá-la mas quero verificar se estou na mesma linha de vossa excelência eu estou conhecendo parcialmente vossa excelência também e na parte conhecida definindo parcialmente a medida excluindo das proibições que vossa excelência destacou a aplicação do mínimo constitucional de recurso em políticas públicas de saúde artigo 198 parágrafo segundo a construção e educação 212 a construção o repasse aos estados e municípios receitas tributárias que eles competem constitucionalmente artigo 159 e 34 e o repasse das votações orçamentárias dos poderes legislativos judiciários do ministério público e da defesa pública em 2 décimos como determina o artigo 168 então nós estamos de acordo vossa excelência excluiu e eu fiz um comando direto o que que eu incluo é eu só quero saber se estou eu acompanho integralmente o voto da ministra parabenizando pela minutenção numa decisão meramente de referendo e eliminado agradeço a vossa excelência ministro Dias Tófalo senhor presidente já cumprimentei os eminentes advogados agora faço questão de cumprimentar o magnífico voto trazido pela eminente relatora os debates aqui realizados e agregar apenas rapidamente até porque ainda temos quatro advogados aí esperando para manifestação oral muito rapidamente diante do trabalho desenvolvido pela eminente relatora dos debates aqui realizados das manifestações do ministro Celso quanto ao 167 inciso 6 só lembrar ministro Celso ministro Alexandre e agregar ministra Rosa Weber que a questão dessas transposições dessas mudanças orçamentárias elas são tão dadas ministro Celso a província do legislador que é vedado pelo artigo 62 parágrafo primeiro letra D que medida provisória que medida provisória trate de planos plurianuais diretrizes orçamentárias orçamento e créditos adicionais e suplementares ressalvado o previsto no 167 parágrafo segundo que são os créditos extraordinários ou seja sequer o presidente da república pode veicular medida provisória existe um comando constitucional que coloca uma trava é uma matéria pré-constitucional pré-excluída do domínio normativo da medida provisória exatamente e vejamos quais são os créditos extraordinários em que hipóteses poderia o presidente da república editar medida provisória em matéria orçamentária inciso parágrafo terceiro do artigo 167 a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes como as decorrentes de guerra vejam a radicalidade do dispositivo comoção interna ou calamidade pública ou calamidade pública no mais é vedado a interferência no orçamento sem lei anterior portanto presente o preceito fundamental da independência entre os poderes presente a ofensa 167 inciso 6 acompanho em toda a eminente relatora mais uma vez parabenizando o voto produzido agradeço a vossa excelência ministro Ricardo Lewandowski senhora presidente ao longo dos debates inclusive com a intervenção da eminente relatora as coisas foram ficando mais claras para mim tendo em conta as exclusões que sua excelência foi fazendo a título de esclarecimento da decisão que propõe ao plenário desta corte especialmente depois da intervenção do ministro Luiz Fux eu fico eu fico muito à vontade para acompanhar o voto da ministra Rosa Weber relatora no sentido de conhecer em parte estabelecer as restrições que sua excelência coloca em seu voto porque defluem diretamente de uma regra expressa da constituição que impede a transferência de dotações orçamentárias sem prévia autorização legal isto evidentemente se aplica também ao poder judiciário em suas decisões mas agora como para mim ficou muito bem esclarecido pela intervenção do eminente ministro Luiz Fux fica excluído e eu creio que vossa excelência senhora relatora ministra Rosa Weber anuiu e concordou com o que o ministro Luiz Fux colocou em seu voto vossa excelência está excluindo da proibição e reconhecendo a legitimidade da constituição de verbas públicas no sentido de resguardar o mínimo constitucional dos recursos públicos aplicados em saúde e educação nos termos da constituição aquelas transferências obrigatórias aos municípios que se não forem feitas como lembrou o ministro Alexandre Moraes podem sujeitar o estado inclusive a intervenção federal é uma inadimplência gravíssima também vossa excelência exclui o repasse das dotações orçamentárias aos poderes legislativos judiciários ministério público e defensoria pública ou seja dos doodécimos e eu também e vossa excelência logo no início da minha intervenção antes do intervalo regimental que fizemos vossa excelência concordou que também estavam excluídas as tutelas de urgência deferidas pelo poder judiciário que visam a proteção de direitos fundamentais sobretudo direito à vida o direito à saúde a garantia de um mínimo existencial e essas são questões que nós só podemos discutir caso a caso eu ousaria de ampliar um pouquinho mais a exclusão no sentido de na linha do que colocou o ministro Marco Aurélio impedir também ou autorizar também que se defiam medidas judiciais no sentido de proteger salários e vencimentos dos servidores porque vossa excelência bem sabe que o artigo 7º inciso 10 da constituição federal protege sem nenhuma restrição o salário e certamente algumas dessas decisões foram destinadas a proteção dos salários servidores seletistas essa proteção absoluta integra o sistema de proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos eu indeferi várias suspensões de liminares notadamente de número 968 883 e depois mais uma que não consta aqui no meu voto mas em favor dos servidores do Rio Grande do Sul em que eu garantir o pagamento dos vencimentos conforme inclusive e o ministro José Edson Fachin agora salientou esse fato conforme prescrito na constituição do estado portanto é uma obrigação absolutamente inafastável então meu voto coincide com o voto de vossa excelência salvo no que diz respeito a proteção desta verba alimentícia que me parece um direito fundamental até para garantir o mínimo existencial e não preciso esclarecer que estou de acordo também com aquela proposição que o ministro Dias Toffoli relembrou logo no início das discussões que diz respeito a uma decisão que a segunda turma tomou no mandado de segurança que admite um corte linear em termos percentuais em haver de uma crise financeira e que atinja todos os poderes de forma absolutamente isonômica então senhor presidente é como voto acompanhando o pronunciamento da ministra relatora salvo com esta ampliação diria eu no que diz respeito da verba salvo e ressalvando a proteção da verba de natureza alimentícia salários e vencimento ele defere em menor extensão só quando ele se tem exatamente pois é ministro Marco Aurélio tem o sentido de não admitir a DPF em passo seguinte como teremos nas notas a serem degravadas pela improcedência do pedido formalizado pois não ministro Sérgio de Mello eu inicialmente destaco a excelência das sustentações orais que assistimos hoje da tribuna feitas pelos eminentes procurador do estado do Rio de Janeiro e defensor público daquela mesma unidade da federação destaco também em particular a excelência do voto da eminente ministra relatora a eminente ministra Rosa Weber e como disse o ministro Ricardo Lewandowski com o transcurso desse julgamento que as dúvidas puderam ser realmente esclarecidas não é e várias questões puderam ser então afastadas em face exatamente desta troca de ideias não é que procedemos neste julgamento plenário eu eu peço bem ao eminente ministro Marco Aurélio para conhecer da presente ação constitucional da presente erguição de descumprimento de preceitos fundamental tenho para mim que ela se mostra instrumento processual adequado especialmente considerado o fim a que tal remédio constitucional se acha vocacionado no contexto dos processos objetivos de controle concentrado de constitucionalidade o argüente que é o governador do estado do Rio do sul do estado do Rio de Janeiro o argüente que é o governador do estado do Rio de Janeiro e que dispõe para tanto de plena legitimidade ativa de causa indicou precisamente a existência de atos estatais que se qualificam como objetos juridicamente idôneos para efeito de apreciação e de impugnação em sede de arguição de descumprimento. E demonstrou, ao menos para efeito, deste juízo cautelar que estamos agora a pronunciar, que há diversos preceitos fundamentais impregnados de caráter nuclear que estariam sendo violados. E a indicação de tais postulados mostra-se de grande importância, especialmente se considerarmos aqueles preceitos fundamentais cuja alegada violação estaria ocorrendo. De um lado, princípios referentes à regência dos orçamentos públicos, o princípio federativo, o princípio da isonomia, e também, com um especial destaque, cuidando dos princípios que regem a formação da peça orçamentária e tendo em vista um verdadeiro programa constitucional estabelecido em matéria orçamentária, aquilo que dispõe o artigo 167, inciso VI. O princípio da subsidiariedade acha-se claramente observado no caso. Nós já decidimos, eu mesmo já pude assentar, que a mera possibilidade de utilização de outros meios processuais não basta só por si para justificar a invocação do princípio da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir, impedindo desse modo o acesso imediato à argüição de descumprimento do perfeito fundamental, revela-se essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se capazes de neutralizar de maneira eficaz a situação de lesividade que se busca obstar com o ajuizamento desse REIT constitucional. E, como aqui foi claramente demonstrado pela eminente ministra relatora e pelos demais eminentes juízes do tribunal, digamos, outros meios processuais não dispõem de igual eficácia, de igual aptidão para sanar, para inibir, no sentido de neutralizar a clara lesividade que decorre da alegada violação a esses preceitos fundamentais. A mim me parece importante destacar um ponto que, aqui já aludi, mas que guarda inteira pertinência com a matéria que está sendo discutida aqui, ou seja, a aparente usurpação de competência pelo judiciário fluminense e pela justiça do trabalho, ramo especializado do Poder Judiciário da União, no Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, a aparente usurpação de uma prerrogativa que, na verdade, se acha constitucionalmente reservada ao poder legislativo, o que, digamos, essa sucessão de ordens judiciais, estaria impondo apreensões, sequestros, arrestos, arrestos sobre arrestos, isso tudo mostra que estaria havendo, no fundo, no fundo, por ordem judicial uma alteração indireta da programação orçamentária, não é, em virtude dessa livre movimentação de recursos de uma programação para outra. esta corte, não é, numa decisão monocrática, de que é relator o eminente ministro Gilmar Mendes, refiro-me à deliberação que sua excelência proferiu na apresentação da DPF 387 do Piauí, ferindo especificamente esse aspecto, deixou positivado que há determinados preceitos fundamentais em matéria orçamentária, cuja observância se impõe a todos os órgãos do Estado, inclusive ao Poder Judiciário, entre os quais a cláusula inscrita no inciso VI do artigo 167 de nossa lei fundamental, e diz o eminente ministro Gilmar Mendes, nessa decisão, anoto que essa previsão está inserida em artigo da Constituição Federal, que explicita princípios constitucionais vinculados a quê? Vinculados à ideia de segurança orçamentária, vinculado, normas vinculadas ao princípio da legalidade orçamentária, e destaca, nesse contexto, que a ideia de segurança orçamentária, que resulta da estrita observância do postulado da legalidade orçamentária, impõe limitação ao poder do Estado e, ao mesmo tempo, significa um direcionamento muito claro, reservado à atividade de gestão ou à atividade de administração. E menciono aqui o magistério do eminente professor Ricardo Lobo Torres, nos comentários à Constituição, e conclui dizendo que o bloqueio indiscriminado indiscriminado de provisões, tende a desvirtuar a vontade do legislador, no caso específico do legislador estadual, e a violar os princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, tudo numa aparente e indevida intrusão do poder judiciário na esfera orgânica de atuação institucional do poder legislativo e também do poder executivo, o que faria transparecer uma possível lesão à independência e à separação entre os poderes. O fato é que as programações orçamentárias, é o que diz o magistério da doutrina, e por todos eu destaco, uma clara lição ministrada pelo eminente professor Iris Gândria da Silva Martins, as programações orçamentárias são projetadas pelo poder executivo, porém aprovadas pelo poder legislativo, razão pela qual a lei orçamentária retrata um projeto que, em tese, exterioriza o desejo da sociedade de que seja aplicado da forma como foi aprovado. Ora, observa o eminente professor Iris Gândria Martins, a mudança de programação por iniciativa do executivo, em sentido contrário à disposição constitucional, representaria reduzir a lei orçamentária a uma simples sugestão de literatura jurídica. O que também se dá quando há a interferência ou a expansão da atividade jurisdicional, projetando-se, muitas vezes, de maneira indevida, sobre uma área que está sob reserva, ou de parlamento, ou sob reserva de administração. Mas, de qualquer maneira, são limitações constitucionais que, na verdade, vão inibir uma atuação que, de outro modo, seria ou reputar-se-ia inconstitucional. Por isso mesmo, o eminente procurador-geral da República, embora reconhecendo que, em casos excepcionais, quando se registra um risco iminente à vida, ou à saúde, ou a outro bem jurídico de alta relevância, hipóteses em que se tenha demitido, inclusive, na própria experiência jurisprudencial desta Corte e de outros tribunais, e tem-se demitido, portanto, algum temperamento, Mas, o fato é de que, de bem diversas situações de ordens judiciais milionárias, ou bilionárias, acentua a sua excelência, que afetam largamente a gestão financeira do Estado, para suportar despesas de outros órgãos, ou para suportar despesas de outros entes, ou, ainda, para buscar solucionar créditos de grande quantidade de pessoas em um quadro de crise financeira profunda. Tais decisões significam, concretamente, invasão de um domínio constitucionalmente reservado ao poder executivo, que é o da gestão financeira estadual. E, daí, a preocupação que claramente resulta do belíssimo voto proverido pela eminente ministra Rosa Weber. A mim, me parece, nesta fase em que nós estamos delibando sobre a presença ou não dos pressupostos legitimadores do exercício desta tutela de urgência, a mim, me parece, que os requisitos se acham presentes e interiormente satisfeitos. Eu, portanto, pedindo vênia para conhecer da presente ação constitucional, eu acompanho, quanto ao pleito de suspensão cautelar, o voto da eminente ministra, o excelente voto da eminente ministra Rosa Weber na extensão dada por sua excelência. Agradeço a vossa excelência. Também eu inicio por cumprimentar os senhores advogados, pelas belíssimas sustentações, o voto percussivo da ministra Rosa Weber no tema de tamanha importância paralela, também a gravidade e a dificuldade de se estabelecer um quadro com a clareza com que foi posto e estou a acompanhá-la, vou fazer a juntada de voto inscrito. Parece-me que nesta fase, para os fins da cautelar pleiteada e na parte em que foi deferida, eu não apenas com as vênios do ministro Marco Aurélio, tenho como admissível a argüição de descumprimento fundamental e a plausibilidade dos argumentos oferecidos parece-me perfeitamente suportar, embasar o que foi deferido na forma em que foi deferida. Vale, pela ministra relatora, vale dizer, para os fins específicos de, caçando aquelas decisões, estabelecer os limites que foram postos, também eu adiantaria até um pouco, mas não é o caso, porque a ministra não chegou a tanto, de vislumbrar inconstitucionalidades exatamente pela forma com que foram cuidados os temas pelas decisões judiciais. Portanto, acompanho a ministra relatora na exata extensão de seus votos, proclamo o resultado quanto à medida cautelar na argüição de descumprimento de preceito fundamental 405. O plenário deferiu parcialmente a liminar, nos termos do voto da relatora, vale dizer, com as restrições esmoçadas na sua fase de dispositiva, vencidos o ministro Marco Aurélio, que não admitia a ação, a argüição de descumprimento por inadequação e superado, por então, julgá-lo improcedente. E, em menor extensão, o ministro Ricardo Lewandowski, que conhecia em parte, na parte conhecida, deferia, em menor extensão, apenas isso. Me perdoe, mas um meio minuto, apenas para dizer que eu vou incorporar ao meu voto o que os colegas apontaram como estando excluído. A minha proposição era aquilo em que eu deferia, mas penso, e aí a riqueza do colegiado, que para uma maior clareza, o ministro Luiz Fux bem explicitou aspectos que estão excluídos. Vou incorporar ao voto. E, lembrando que os últimos serão sempre os primeiros, eu me penitencio por não ter saudado, e o faço com muita alegria, as excelentes sustentações orais do procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, doutor Aldo Costa Santos, e do doutor Pedro Paulo Orival Carreiro, que falou pelo Amigo Escuro e Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Perdão, Estado do Rio de Janeiro. Não tem problema nenhum. Não é Estado do Rio de Janeiro. Senhores ministros, eu, como disse, eu pedi a paciência de vossas excelências, porque os dois recursos subsequentes já foram chamados três ou quatro vezes, alguns dos nossos advogados pacientemente esperaram até para que até agora estivessem aqui, e eu estou, então, fazendo o pregão dos dois recursos, sendo que o ministro relator considera razoável, recomendável até, que faça o pregão conjunto, que o voto é único, aliás, estão apensos, e vou fazer o pregão e, na sequência, vossa excelência, após o relatório, e, agora, veremos as sustentações orais. Um resumo. Faço o pregão, portanto. Recurso extraordinário 656,558, procedente de São Paulo, relatado pelo ministro Dias Toffoli, sendo recorrente Antônio Sérgio Batista Advogados Associados, e recorrido ao Ministério Público do Estado de São Paulo. E há interessados e a Missi Curi é admitidos. Nesses casos, a papeleta faz constar, às vezes, em que o feito foi trazido à pauta, porém, adiado ou por indicação do relator, ou apreciando alguns pedidos de indicação e pedido de adiamento das partes ou dos amigos curia. E o segundo é o recurso extraordinário 610,523, também procedente de São Paulo, mesma relatoria, neste caso, recorrente ao Ministério Público do Estado de São Paulo, e é recorrido Antônio Sérgio Batista Advogados Associados, e também o município de Itatiba, e a Dilson Franco Penteado. Inicialmente, portanto, vossa excelência, fará os relatórios, e, na sequência, ouviremos o professor Sérgio Ferraz e o doutor Guilherme Amorim. Sra. Presidente, uma ordem. Pois não. Ah, é verdade. Eu faço o registro do impedimento de vossa excelência. Pois não. Eu pediria licença para me retirar, que eu tenho audiências no meu gabinete, como será o último julgamento da sessão de hoje. Com toda certeza. É que o meu impedimento se deve ao fato de eu ter participado do julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não, está assentado o impedimento de vossa excelência. Pois não, muito obrigado. Fique à vontade. Tem a palavra o ministro Dias Toffoli. Farei o resumo do resumo do meu relatório, mas todos, penso que já o receberam, e depois também os advogados poderão ter acesso. Inicialmente, salientes que o R.E. 610.523 encontra-se a penso ao presente R.E. 656.558 para julgamento em conjunto. Então, as referências que eu vou fazer sempre serão no relatório e no voto ao de número 656.558. O Ministério Público do Estado de São Paulo promoveu a ação civil pública em face de Antônio Sérgio Batista, advogados associados e aí uma série de outros, na qual pretende ser declarada nula a contratação realizada em 7 de abril de 1997, firmada entre o referido município e a sociedade de advogados. Na sentença da ação civil pública foi julgado improcedente, por se entender não ter havido qualquer ilegalidade. O acordo em que se julgou a apelação manteve a decisão. Contra esse acordo, o Ministério Público opôs embargos e declaração. O Tribunal, considerando não evidenciada a contradição ou omissão, não conheceu dos declaratórios. Na sequência, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs contra o acordo da Corte Paulista, de forma simultânea, recursos extraordinários e especial, referida à parte sobre fundamentos, e aí eu digo aqui os dispositivos legais em que se fundamentou. Ambos os recursos extraordinários e especial foram admitidos de forma parcial. Diante da admissão, os autos da ação civil pública foram encaminhados ao STJ, processado o recurso especial interposto pelo Ministério Público, a segunda turma do colendo superior tribunal de justiça, deu provimento parcial a esse recurso. E aí, leio o que importa da decisão do STJ. A contratação do escritório de advocacia, quando ausente a singularidade do objeto contratado e a notória especialização do prestador, configura patente e ilegalidade, enquadrando-se no conceito de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, capto e inciso 1, que independe de dano ao erário ou de dolo ou culpa do agente. Então, entendeu como sendo improbidade e também independente de dolo ou culpa. Também destaca o item 4 do STJ, para não ler toda a emenda, patente à ilegalidade da contratação, impõe-se a nulidade do contrato e em razão da ausência de dano ao erário com a efetiva prestação do serviço de advocacia contratados, deve ser aplicada apenas a multa civil. Todavia, entendeu que o serviço foi prestado e aplicou apenas a multa. Entendeu sendo improbidade dolorosa, mas o serviço foi prestado. Bom, seguiram-se embargos de declaração e embargos de divergência, ambos rejeitados pelo STJ. E resignado, o Ministério Público apresentou contra esse acórdão o recurso extraordinário. E também Antônio Sérgio Batista, em depósito do recurso extraordinário, no qual sustenta que a sociedade civil recorrente defendeu a admissão do recurso extraordinário com o argumento de que houve violação direta ao 37, parágrafo 4º, bem como o de que ela agiu dentro dos limites da legalidade e da boa-fé, com fundamento no 102.3a da mesma Constituição. Vou mais adiante no relatório, Sra. Presidente, para dizer que o assunto corresponde ao tema 309 da gestão de temas desta Corte, segue trecho dos fundamentos utilizados em minha manifestação sobre a existência da repercussão geral, na parte que interessa. A matéria é suscitada no recurso extraordinário acerca da efetiva aplicação das sanções previstas para hipóteses da prática de atos de improbidade administrativa de índole iminentemente constitucional, e no caso presente, enquanto se ademais conexa com o próprio método da questão posta em debate nos aulas. Reconhecimento da repercussão geral da matéria aqui versada, para que também, sobre o alcance de outras das disposições do artigo 37 da Constituição Federal, capto e inciso 21, venha o plenário desta Corte oportunamente a se manifestar. Após a publicação do acordo lavrado, que assentou a repercussão geral da matéria no agravo de instrumento, eu determinei a conversão do agravo. Portanto, já está sendo apregoado o recurso extraordinário. O Ministério Público Federal reiterou o opinativo relativo ao ERM-656, transcrevo a emenda, a síntese foi pelo desprovimento do agravo de instrumento, ao qual depois foi dada a repercussão geral. E quanto ao ERM-610.523 de São Paulo, o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento, que é o recurso do escritório. E, pelo seu não conhecimento, transcrevo também a emenda no relatório, omito a leitura. A União ingressou na condição de Amica Cury e trouxe suas ponderações, tendo sido admitido sem ingresso. Foi indeferido o ingresso de outros, como, por exemplo, a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, sob o fundamento da intempestividade na linha da nossa jurisprudência, a matéria já estava liberada a julgamento. Portanto, para concluir o relatório, julgaremos conjuntamente dois recursos extraordinários. O primeiro, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o acordo com que o Tribunal de Justiça daquele Estado manteve a sentença de improcedência da ação civil pública. De improcedência. E aqui eu não vejo prejudicialidade a este caso, embora o STJ tenha dado provimento ao especial, porque foi um provimento parcial e não enfrentou esse tema naquele julgado. Então, entendo pertinente a manutenção do recurso extraordinário do Ministério Público contra o acordo do Tribunal de Justiça, que manteve a decisão de total improcedência da ação civil pública. O segundo extraordinário que vamos julgar é o interposto pelo escritório, Antônio Sérgio Batista, advogados associados. RER, na citada ação, que foi interposto contra o acordo do STJ, que deu provimento parcial ao recurso especial para julgar a ação civil pública procedente, na amplitude em que já me manifestei, lendo alguns itens daquela emenda. Dou, então, por feito o relatório. A outra questão que eu anotava era o impedimento do Ministro Ricardo Levandóis por ter participado do julgamento lá em São Paulo. Pois é, agradeço a V. Exª e convido o professor Sérgio Ferraz, que falará pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. V. Exª tem até 15 minutos para se pronunciar. Está com a palavra, professor. Exª, obrigado. Quero, em primeiro lugar, tranquilizar Vossas Excelências. Excelentíssima Sra. Ministra Presidente, Excelentíssimo Sr. Ministro Relator, demais integrantes desta colenda à Corte. Não vou falar pelos 15 minutos. Não é apenas em razão do desgaste necessário que se impõe pela idade de quem está ocupando neste momento a tribuna, mas em respeito pelo trabalho imenso de V. Exª e que levo em conta para que seja o mais breve possível a minha permanência neste momento perante V. Exª. Um prazer renovado, do qual não abro mão e que espero que por muitos anos ainda tenha que pedir desculpas à V. Exª por falar o menos do que o tempo que me é concedido. Excelentíssima Sra. é até incrível que, passado já 23 ou 24 anos da vigência da Lei 8666, ainda se discuta essa matéria que aqui está presente, V. Exª, nessa noite. Ou seja, a possibilidade, do ponto de vista jurídico, da contratação direta de serviços de advocacia. E isso decorre não só desse larguíssimo tempo decorrido, desde a promulgação da Lei 8666, ou seja, 24 anos, como também porque esta lei é claríssima no particular, seja no artigo 25, inciso 2, seja no artigo 13, inciso 5, seja mesmo à luz dos critérios que devem balizar a escolha dos contratantes com a administração pública, colocados no artigo 3º desta mesma Lei 8666, fica nítido que não há que se cogitar da exigibilidade de licitação em face de serviços técnicos, de consultoria e assessoria jurídica. E, entre eles, a advocacia está expressamente referenciada no artigo 15. É bom que se diga desde já que não estamos aqui a inovar. Seja porque também existe, na base de tudo isso, grandezas que são insuscetíveis de comparação. Ou seja, trabalho intelectual, subjetividade dos prestadores do serviço, objetividade da matéria para a qual se busca a sua contratação. Isso tudo poderia parecer até a V. Exª Estranho, que estivesse sendo aqui trazido a contexto da tribuna, porque, diriam V. Exª, com a razão, que o patrono está trazendo a contexto matéria infraconstitucional. Mas assim não é. Como muito bem lembrou o nobre relator, aqui está em jogo não apenas o parágrafo 4º do artigo 37, como o inciso 21 deste mesmo artigo 37, como o princípio da liberdade do exercício das profissões, tais como definidas, tais liberdades em lei, e nessas liberdades definidas em lei, no que se refere à advocacia, a Lei nº 8.906, de 1994, não cria esse impedimento que está sendo posto, seja também até pelo próprio princípio da isolomia, porque, na realidade, cria-se uma série de distinções entre advogados e advogados em razão de argumentos que não colhem, mas que, não obstante, por todas essas duas décadas, vêm sendo insistentemente repetidos. Tendo eu oferecido, a V. Exª, essas balizas infraconstitucionais e a sua amarração constitucional, digo desde já que considero, inclusive porque é reconhecida a repercussão geral, superado o problema do conhecimento. Passo de plano ao problema do provimento do recurso oferecido pelo Escritório de Advocacia. E, nesse particular, eu me permito ainda ser mais breve do que a V. Exª poderia esperar, porque vou fazer, tão apenas, remissão, não só aos memoriais distribuídos a V. Exª, com ampla citação doutrinária e jurisprudencial, ao parecer distribuído também do professor José Afonso da Silva, as múltiplas razões que surgem nos autos, de vez em quando, sobre essa matéria, mas, sobretudo, faço referência, no particular, à jurisprudência deste próprio colêndo do Supremo Tribunal Federal, que, quando convocado a se manifestar, eu vou citar apenas duas ou três decisões no particular. Há uma que é, digamos assim, a pioneira, sempre relembrada, sempre trazida a contexto, do eminente ministro Carlos Mário Veloso. Essa decisão do ministro Carlos Mário Veloso foi lançada no recurso de habeas corpus 72.830, traço 8, de Rondônia, e nela, diz sua excelência, no que interessa mais particularmente ao que está aqui sendo examinado. Verbes. Acrescente-se que a contratação de advogado dispensa licitação, dado que a matéria exige, inclusive, especialização, certo de que se trata de trabalho intelectual, é impossível de ser aferido em termos de preço mais baixo. Nesta linha, o trabalho de um médico operador. Imagine-se a abertura de licitação para a contratação de um médico cirurgião para realizar dedicar a cirurgia num servidor. Este absurdo somente seria admissível numa sociedade que nunca sabe conceituar valores. E continua sua excelência com muita ênfase, salientando, a partir daí, a inviabilidade da confrontação de prestadores de serviço intelectual, desde que atrelados, evidentemente, à previsão da própria Lei 8.666, no sentido de que se trate de trabalhos realmente singulares, tais como definidos na lei, e de trabalhos que sejam prestados por portadores de notória especialização. Nesse particular, destaco apenas de passagem, que é até surpreendente o que fez, ou com toda a devida vênia, o colendo superior Tribunal de Justiça, ao negar em sede de recurso especial a existência em caso de notória especialização e de singularidade de serviço. Isso é matéria, evidentemente, probatória, que nunca poderia ter sido aferida por aquele colendo Tribunal. Não obstante, com muita habilidade, de sua excelência, o eminente ministro relator, divisou na matéria o vínculo constitucional aí existente, e por isso é possível trazer essa irresignação que aqui estou a formular perante vossas excelências. Mas encerro, digo isso à vossa excelência como uma promessa que vou cumprir. Encerro realmente fazendo agora remissão a um caso ainda mais recente examinado por vossas excelências e que está num acordo do eminente ministro Eros Grau, lançado na Ação Penal 348, julgado em 15 de 12 de 2006, e que assim afirma, na parte que interessa, contratação emergencial de advogados face ao caos administrativo herdado da administração municipal sucedida. A hipótese dos autos não é de dispensa de licitação, eis que não caracterizado o requisito da emergência, caracterização de situação na qual a inviabilidade de competição e, logo, inexigibilidade de licitação. Serviços técnicos profissionais especializados são serviços que a administração deve contratar sem licitação, escolhendo o contratado de acordo, em última instância, com o grau de confiança que ela própria administração deposite na realização desse contrato. Eu me dou, inclusive, permissão para citar uma passagem do voto do eminente ministro Carmel Lúcia quando da apreciação desta ação penal. E só a referência à existência de uma ação penal já deveria ainda mais suscitar desconforto, porque é incrível que nos anos que sucederam desde a Lei 8666 tenham sido ajuizadas não só centenas de ações civis públicas contra os contratados advogados, que eram contratados em razão de todo um procedimento administrativo no qual não tinham qualquer participação e ao cabo do qual se lançou realmente a possibilidade da licitação, gozando os advogados nesse particular da presunção de legitimidade e legalidade da atuação administrativa, aceitaram a convocação para a contratação e me parece, por isso, extremamente ousado falar, como falou o Coleno Superior Tribunal de Justiça, em aplicação da lei da improbidade administrativa, aplicação de multa, embora reconhecendo a inexistência de dólar ou de proveito. Enfim, são críticas que estou fazendo apenas de passagem. Mas vou, para concluir realmente, lembrar a passagem da eminente ministra-presidente neste caso concreto. Ação penal 42. Diz, sua excelência, no caso de contratação de advogado, tal como justificado, realmente há situação prevista de inexigibilidade de licitação, pois não há, como disse o ministro Eros Grau, condições de objetivamente cumprir-se o artigo 3º da Lei 8666. Um dos princípios da licitação postos pelo artigo 3º é exatamente o do julgamento objetivo. Não há como dar julgamento objetivo entre dois ou mais advogados. De toda sorte, como verificar se um é melhor do que o outro. Cada pessoa advoga de um jeito, não há como observar, não há como objetivar isso. Esse é o típico caso de inexigibilidade de licitação. Nessa súmula que fiz no voto de sua excelência, está lançada toda a razão de pedir, perante vossas excelências nesta noite, o provimento ao recurso dos advogados, no caso concreto, da sociedade de advogados, que aqui tem a assistência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e, evidentemente, o desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público. está confiante o Conselho Federal de que venham vossas excelências, já dessa maneira, colocar uma pá de cal nessa tormentosa questão que tanto vem atribulando o exercício da advocacia e também o próprio desempenho da administração. Tantas vezes desejosas de conhecer a opinião de outros, não obstante tenha ou não tenha corpo jurídico próprio, a particularidade de cada caso, por vezes, aconselha a que se faça uma contratação estranha aos quadros. Consequentemente, é preciso terminar esse momento de hesitação para que, somada à meditação que vocês ilustrarão ao caso, faça-se ou refaça-se a certeza jurídica impossível de ser postergada. Creio que mantive a minha promessa de que dentro do prazo falaria menos do que me era concedido. Obrigado à vossa excelência. Eu agradeço à vossa excelência. Convido o doutor Guilherme Amorim, que falará pelo Centro de Estudos da Sociedade dos Advogados. Vossa excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Boa noite a todos. Excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, senhora ministra, senhores ministros, excelentíssimo senhor e procurador-geral da República, advogados e advogados aqui presentes, nessa noite de trabalhos pelo Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, que é uma associação civil sem fins lucrativos, com sede em São Paulo, com representação em todo o território nacional, nos 27 estados da federação, com mais de mil sociedades de advogados como associadas. que conta aqui hoje com a presença do Carlos José Santos da Silva, que é o Cagé, o nosso presidente conhecido aqui de todos. Nós estamos aqui hoje na qualidade de Amicus Curi para trazer uma contribuição a essa reflexão, a essa discussão sobre essa repercussão geral e o debate sobre o recurso extraordinário. Nesse sentido, no curso do processo, apresentamos uma manifestação em que fizemos juntar um parecer da lávra do professor titular da Universidade de São Paulo, o professor André Ramos Tavares, e tentamos apresentar argumentos de caráter constitucional. Não é fácil a tarefa de falar após o professor Sérgio Ferraz, aqui, que rende minhas homenagens, e tentarei ser breve como ele. Mas, qual é a reflexão que nós propomos? Em primeiro lugar, uma leitura constitucional. Qual a razão do constituinte pátrio ter colocado na Constituição Federal a advocacia? O artigo 133 da Constituição Federal, que coloca a advocacia como sendo essencial à administração da justiça e colocando o advogado como um indivíduo, como uma função inviolável pelos seus atos. Portanto, a primeira reflexão é qual o conteúdo jurídico material da advocacia? Como extrair daí uma interpretação que seja conforme à Constituição? Como interpretar esse dispositivo constitucional com o artigo 37, inciso 21, que coloca que, ressalvadas as hipóteses em lei, a forma pela qual o Estado gerencia as suas compras e as suas aquisições se dá pelo instrumento da licitação. Porque o que nós assistimos hoje, excelências, é um certo maniqueísmo. A aquisição que se faz pela licitação é uma aquisição que, em tese, é correta, é moral. Aquela que não se faz com atendimento a esse pressuposto, ela é corrompida, ela é imoral. Isto tem se aplicado nos últimos anos à contratação pelo Estado dos serviços de advocacia. Ou seja, se subordina algo que pode ser essencial ao Estado, sobretudo ao Estado estratégico, após a reforma da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, há a contratação de serviços jurídicos para questões estratégicas, para questões essenciais do Estado, inclusive, às vezes, contrariando opiniões e entendimentos de consultorias jurídicas e de procuradorias, há uma ilação de que este serviço pode ser contratado por uma licitação. Veja, a advocacia, ainda que privada, ela é uma entidade, ela é uma atividade estatal. Ela é uma entidade, ela é uma atividade privada, mas de munos público. Senão, ela não estaria na Constituição Federal. Senão, ela não seria essencial a administração de justiça. Ainda que seja privada, o munos que a Constituição Federal lhe outorga é de interesse público. O legislador ordinário lhe outorga uma carga que, ao ser essencial a administração de justiça, dialoga com o princípio republicano e dialoga com os poderes constituídos. Daí porque a jurisprudência que o professor Sérgio Ferraz invoca, inclusive a do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Roberto Grau, ao trazer o elemento volitivo da confiança, é essencial para nós entendermos a insegurança jurídica que traz ao cenário da contratação dos serviços jurídicos, esta enxurrada de ações civis de improbidade administrativa que nós assistimos hoje serem impetradas pelo Ministério Público a qualquer contratação que se faça pelo Poder Público de Serviços Jurídicos e Advocacia. E isto acontece nos dois cenários. A contratação direta ela é questionada por ação de improbidade. Há uma licitação a contratação é questionada por ação de improbidade. E aí nós temos um outro problema. Como bem lembrou o professor Sérgio Ferraz, há uma legislação que é a Lei 8666 que disciplina a contratação de serviços jurídicos, que traz um procedimento. Esse procedimento também não é aceito. este procedimento já tem a sua segurança jurídica turvada por uma questão ideológica. Não fosse isto, esta Lei 8666 de 1993 ela é suplantada, vamos dizer assim, por uma legislação posterior que é a Lei 8906 de 1994 que confirma um conteúdo jurídico material constitucional do artigo 133 que deixa mais claro ainda que é incompossível a contratação de serviço jurídico por um procedimento objetivo de licitação. Ele só pode ser por procedimento direto, por contratação direta, nunca por um procedimento comparativo entre indivíduos ou entre sociedades de advogados. Daí porque a própria Lei 8666 tem um dispositivo que é o artigo 26 que diz como a contratação direta deve se comportar, como eu posso aferir parâmetros de preço, como eu posso justificar uma contratação, como eu posso justificar qual é o interesse estratégico que eu quero defender no Estado, qual que é a justificativa de uma contratação se eu tenho uma consultoria por exemplo instalada no Estado, se eu tenho uma procuradoria, qual que é a excepcionalidade daquele serviço, qual que é eventualmente o parecer interno que eu quero confrontar, qual que é a outra opinião que eu quero obter para que eu possa formar uma convicção e com isto formar um interesse do Estado que eu quero perseguir, ou que eu quero promover, ou que eu quero confrontar. Então, o elemento confiança que foi lembrado aqui a partir de uma decisão do ministro Eros Roberto Grau, ele é fundamental para nós compreendermos o que está no artigo 133 da Constituição Federal. Qual a razão do artigo 133 da Constituição Federal? O advogado é indispensável à administração da justiça, se não nós compreendermos bem a sua função republicana, a sua função de diálogo com os poderes constituídos, a sua função de uma perspectiva de atuação junto à execução do projeto nacional, a de contratação pelo poder público, a de aviabilidade dessa contratação do poder público, a da contabilidade dessa contratação do poder público, que ela seja contrastada, que haja prestação de contas disto. O parecer que nós ofertamos do doutor André Ramos Tavares, ele traz elementos que desmistificam esta subordinação que busca-se fazer dos princípios do artigo 37 da Constituição Federal ao mito do processo licitatório. O processo licitatório é um instrumento de gestão. Ele não deve ser um princípio absoluto que subordina os princípios do artigo 37 da Constituição Federal e, tampouco, o artigo 133 da Constituição Federal. Portanto, o que nós buscamos aqui com a nossa manifestação, na qualidade Amigos Cury, é procurar iluminar um pouco estes artigos da Constituição Federal e tentar trazer elementos que nos permitam extrair uma interpretação que seja conforme, de forma que esta interpretação que se tem propagado pelo país, que no nosso entender, restringe a plena eficácia desses dispositivos constitucionais, de ambos os dispositivos constitucionais, Excelências, tanto do artigo 37, inciso 21, porque a locução do artigo 37, inciso 21, é ressalvado as hipóteses previstas em lei, o Estado contratará por esses instrumentos. E aí, o próprio Estado e os seus órgãos de execução resolvem criar um universo paralelo a partir disso, porque refutam as próprias hipóteses do artigo 25, do artigo 13 da lei 8666, que tratam especificamente das hipóteses de contratação direta. Então, a gente está negando vigência ao artigo 37, inciso 21, quando interpreta com essa restrição. E, de outro lado, a gente nega a vigência ou, pelo menos, restringe eficácia ao dispositivo do artigo 133 da Constituição Federal, quando interpreta a dimensão da advocacia, sobretudo da advocacia privada, restringindo o caráter de munos público que o constituinte originário lhe otorgou, dizendo o seguinte, olha, aqui, na esfera pública, aqui não, vocês não prestam para isso. porque qualquer contrato que se celebre com a advocacia será objeto de ação penal, de ação civil pública de improvidade administrativa e sempre será lançado, portanto, no véu da investigação, no véu da criminalização e no véu da criminalização mesmo, daquilo que é, portanto, imoral e daquilo, portanto, que não deve ser feito pelo administrador e o administrador, portanto, ele é compelido a não se utilizar de uma prerrogativa que está na Constituição e, com isso, portanto, quem perde é o Estado, sobretudo, o Estado estratégico, aquele que é forjado a partir da emenda constitucional número 19 de 1998, porque esse é um instrumento que ele tem à disposição e tem sido tolido a sua utilização a partir desta enxurrada de questionamentos que tem se propagado por aí. Então, a partir desta reflexão, excelências, é que o Centro de Estudos da Sociedade de Advogados tem buscado colaborar com a reflexão de vossas excelências na qualidade Amicus Curi, portanto, propugnando pelo acolhimento, pelo provimento do recurso extraordinário da sociedade recorrente e pelo não provimento do recurso extraordinário do Ministério Público e pela declaração da repercussão geral nos termos que foram formulados na manifestação de Amicus Curi e agradecendo mais uma vez a atenção que me ouviram e reconhecendo, portanto, que é difícil competir com o professor Sérgio Ferraz, está vendo? Eu não consegui ficar no tempo dele. Mais uma vez, eu agradeço a atenção com que me ouviram. Boa noite. Agradeço a Vossa Excelência e confira a palavra ao Procurador-Geral da República. Excelentíssima Senhora Presidente, senhora relator, eminentes ministros, gostaria de, inicialmente, observar a maestria das sustentações orais pelo uso da tribuna e de vênia ao Dr. Guilherme Amorim e aos demais advogados aqui presentes para saudar a todos os ilustres causídicos na pessoa do professor Sérgio Ferraz, a quem, enfim, todos nós tentamos seguir de perto, mas não é fácil acompanhar o seu exemplo, professor. E também reafirmo aqui que não ousaria usar mais tempo do que usou o professor Sérgio Ferraz. mas a questão que se põe aqui não é da essencialidade do serviço de advocacia, não é a interpretação do artigo 133 da Constituição, não é o fato do serviço da advocacia ser essencial à justiça e o é, não é o fato da atividade do profissional do direito ser indispensável à administração da justiça e o é, nenhum de nós nega estes fatos, mesmo porque todos nós nascemos na advocacia e só podemos desenvolver outras atividades jurídicas porque exercemos nosso tempo na advocacia e ela prezamos muito. Mas o foco e é preciso que se ponha à luz sobre o que se discute aqui é perscrutar sobre a inexigibilidade da licitação nos termos em que são colocados os requisitos seja da Constituição seja da Lei 8666 que é peculiaridade do serviço a ser prestado no caso teríamos que responder algumas demandas para que possamos enfrentar com segurança o tema que aqui é posto para discussão. O serviço demandado exige notória especialização? haveria uma peculiaridade do serviço aqui demandado? Estaria-se buscando uma atuação em questões especialíssimas de modo a chamar a intervenção de causídicos com formação diferenciada e formação especializada para atuar na questão? Chama atenção para o serviço que foi contratado pela municipalidade aqui atuação perante o Tribunal de Contas Estadual com vistas a aprovação das contas da autoridade administrativa e a comprovação da regularidade de procedimentos licitatórios. este é o objeto da contratação. Teremos que então ao ver do Ministério Público analisar se estão presentes aqueles pressupostos da notória especialização da peculiaridade do serviço da atuação especialista especialíssima do causídico de modo a ser chamada a intervenção. O acórdão recorrido é parte de uma premissa equivocada o acórdão da origem. É prima face não há sequer cogitar de inexigibilidade quando o interesse público possa ser plenamente satisfeito com serviços prestados pelos próprios quadros. E é exatamente o que ocorre aqui. A municipalidade tem profissionais do direito em seus quadros e profissionais do direito que poderiam ser chamados a acudir para atuando perante o Tribunal de Contas comprovar a regularidade das contas prestadas pela autoridade administrativa e o procedimento regular das licitações ali efetuadas mesmo porque esses procedimentos licitatórios que transcorreram durante a municipalidade devem ter contado como exige a própria lei com manifestações escritas de órgãos jurídicos atestando a regularidade desses procedimentos licitatórios. Então a análise é feita a partir da singularidade do interesse público. Há singularidade do interesse público? Não há aqui data vênia se proceder a exame de requisitos de singularidade e da notória especialização. Por quê? Qual é o quadro definido no acordo? Deixou o aresto recorrido assentado a existência repiso de quadros próprios de procuradores municipais e afirmou o caráter ordinário da atuação profissional perante o Tribunal de Contas Estadual com qual finalidade? Com o fim da aprovação de contas e análise da regularidade de procedimentos licitatórios. Procedimentos licitatórios esses que durante o seu desenrolar obrigatoriamente devem ter contado com manifestações jurídicas dos quadros jurídicos da municipalidade. Todavia concluiu pela necessidade de prévio procedimento licitatório ante a ausência da singularidade do serviço e da notória especialização. Não há, no caso, de sequer adentrar atrás requisitos. Repite-se. Por quê? Não há singularidade do interesse público que legitime sequer o início do processo de ineligibilidade de licitação. A plena satisfação do interesse público independeria da atuação do escritório de advocacia recorrido, data vênia, pois vinha sendo totalmente realizada pelo próprio quadro de procuradores municipais. É dizer, o serviço público a ser satisfeito não extrapola o campo de atuação dos advogados públicos naqueles seus comezinhos limites e de que dispõe o ente municipal e é tampouco peculiar a ponto de legitimar a contratação de terceiros ao seu pleno atendimento. Encerrando já a manifestação e reiterando tudo quanto escrito já dos autos consta, é forçoso reconhecer que dispensados recursos públicos para a contratação de terceiro, para a prestação de serviços de advocacia, que seria suficientemente bem prestados pelo quadro próprio de procuradores municipais, não há que se falar em inexistência de prejuízo ao horário. portanto, confia o Ministério Público no desprovimento do recurso como por escrito proposto. Agradeço a Vossa Excelência e o Ministro Relator Dias Toffoli. Senhora Presidente, prometo falar apenas cinco minutos e Vossa Excelência e os eminentes colegas atenderem a um pedido e quando retomarmos o julgamento, já que não vamos concluí-lo na data de hoje, eu possa novamente retomar ao conteúdo mais extenso do meu voto que eu vou sintetizar apenas na conclusão. Então, Vossa Excelência faria a leitura do voto e eu então indicaria o adiamento do julgamento em razão do horário para retomada em data que previamente agilarei. E aí, como relator, eu tomaria a palavra já delineando do maneiro. Exatamente. 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 Está bem. Fica garantido da minha parte que eu darei de volta a palavra da Vossa Excelência. Agradeço a compreensão da eminente presidente, dos eminentes colegas e das partes do Ministério Público e dos eminentes advogados. E desde logo, digo tanto ao Ministério Público quanto aos eminentes advogados, que o voto na íntegra estará à disposição no gabinete e também pedirei para que já disponibilize no site, no sítio eletrônico do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal em poucos minutos, aí já estará disponibilizado. Senhora Presidente, Inicio por cumprimentar as manifestações realizadas e Dr. Guilherme Amorim Campos da Silva, que falou por essa importante instituição que é o Centro de Estudos da Sociedade de Advogados. Está aqui o seu presidente também presente, acompanhando. Cumprimento vossas excelências e o trabalho tão profícuo e profundo que é realizado por essa importante instituição da advocacia brasileira. cumprimento o eminente Procurador-Geral da República pela manifestação feita. O Ministério Público é parte dos dois recursos, tanto no recurso da sociedade contra o Acordo do STJ, quanto no recurso oriundo do Estado de São Paulo contra o TJ. e comentarei um pouco da manifestação de sua excelência a respeito da advocacia pública que penso ser muito importante. Mas, me perdoe, o Procurador-Geral, também vou fazer uma deferência maior nos cumprimentos ao eminente doutor professor Sérgio Ferraz, que realmente é um ícone da advocacia brasileira e existem profissionais que vêm e falam, existem profissionais que falam por si. Só a presença de Vossa Excelência na tribuna já fala muito, fala por tudo. Receba deste modesto juiz as minhas manifestações de apreço e de respeito. Sra. Presidente, eu sou daqueles que defendo a advocacia pública também nos municípios e penso que Vossa Excelência também, pelo menos nos municípios a partir de um número de habitantes razoável que necessite realmente um quadro específico. E existe proposta de emenda constitucional tramitando no Congresso Nacional exatamente para obrigar os municípios a criar carreiras próprias. Existem inúmeros municípios que já a têm, mas existem municípios que não o têm. A sessão que trata nas funções essenciais da justiça da advocacia pública obrigou que os Estados e a União tenham e o Distrito Federal a sua advocacia pública mas foi omissa quanto aos municípios. E penso que já é chegada a hora dessa omissão ser suprida e realmente a Constituição brasileira passar a exigir dos municípios que ainda não têm a criação de uma carreira própria de profissionais da advocacia pública para a defesa desses entes que, além do mais, são entes da própria federação nos termos da nossa Constituição Federal. Também sou daqueles eminente procurador-geral da República, passei dois anos e oito meses na advocacia-geral da União e jamais contratei um escritório de advocacia. Jamais contratei um escritório de advocacia durante o período em que fui advogado-geral da União. Até porque é desnecessário na medida em que temos profissionais nas quatro carreiras da advocacia pública da União, procuradores do Banco Central, procuradores da Fazenda Nacional, procuradores federais e advogados da União, dos mais competentes e dos mais brilhantes, como é de conhecimento de todos nós. Então, compartilho dessa preocupação do eminente procurador-geral da República, mas aqui nós estamos a julgar nos estritos limites a que estamos vinculados. eu não posso julgar com o meu desejo de que não houvesse contratação de profissionais particulares na administração pública. Existem advogados da União que já contrataram profissionais e em situações, por exemplo, salvo engano, o ministro Gilmar não está no momento, justificadamente está ausente, mas, por exemplo, quando houve o problema do apagão, a crise do apagão, como reestruturar uma solução jurídico, ou técnica para um setor tão específico, salvo engano, na época houve, inclusive, a contratação de profissionais para gabaritados especializados nessa contratação. Mas, para além disso, o que nós estamos aqui vinculados no que eu penso é a Constituição e as normas legais. E, aqui, não vejo, ao contrário do que viu o Superior Tribunal de Justiça e pedindo ao eminente Procurador-Geral da República, razões para glosar a contratação nos termos em que ela foi feita. Estamos em sede de repercussão geral, então, sempre temos também essa situação de que se vai para além do caso concreto para a discussão da tese que foi aprovada em plenário virtual por este Tribunal. Então, eu entendo, senhora Presidente, fazendo esse resumo sem prejuízo de depois retomarmos a continuidade desse julgamento. De me cobrar a garantia da palavra. Só registro, até porque também não está no momento presente, teve que se ausentar em razão de viagem, que o ministro Luiz Roberto Barroso é relator de uma ação declaratória de constitucionalidade número 45 e até sua excelência havia me dito que, se estivesse presente, iria pedir vista para depois em razão da relatoria para trazer junto com essa ADC, que se encontra no momento com vistas à manifestação da Procuradoria Geral da República. Então, já que retomaremos esse julgamento mais adiante, quando já liberado e vossa excelência assumir esse compromisso com o ministro Luiz Roberto Barroso de retomar a continuidade desse julgamento em conjunto com a ADC 45, eu vou ler, então, só a conclusão do meu voto, senhora Presidente, que já fiz distribuir a vossas excelências e digo que o reconhecimento da incompatibilidade da contratação dos serviços de advocacia com o procedimento licitatório não obsta que sejam verificadas em face do caso concreto possíveis incursões dessas contratações na lei de improbidade administrativa, desde que seja constatada a premissa maior do ato ilegal em improbo, qual seja, a prova do elemento subjetivo do tipo relativamente a sujeitos envolvidos na relação jurídica em cheque. Ou seja, senhora Presidente, eu não afasto a possibilidade de uma eventual contratação de advogados por ente público ou de escritório de advocacia serem submetidos ao crivo e serem depois chancelados de contratações improbas. Penso que isso é possível de ser sindicado sim e que pode sim vir a ser objeto de uma ação civil pública ou uma ação de improbidade. Mas no caso concreto não verifiquei isso e para fim de teoria de tese geral também não. Até porque no acordo do Superior Tribunal de Justiça que reformou em parte o acordo do Tribunal de Justiça se verificou que o serviço foi totalmente prestado, que não houve superfaturamento, não houve nenhum tipo de ato improbo. Tanto é que se diz no trecho da emenda que li que independe de dólar ou culpa. Ou seja, o que aquele acordo aceitou, eminente procurador-geral, é que não houve nem dólar nem culpa, mas que era uma maneira de se contratar que seria irregular e então determinou uma aplicação de multa, simplesmente de multa. Para fins de fixação de tese, então eu entendo que é possível se indicar a presença ou não de probidade em uma contratação de escritório de advocacia ou de advogado, como aliás em qualquer outra. E por derradeiro, eu estou então votando pelo provimento do R.E. 656.558 de São Paulo, que é tirado contra o acordo do Superior de Justiça, e pelo não provimento do R.E. 610.523 do Ministério Público, que é tirado contra o acordo do TJ de São Paulo, propondo a aprovação das seguintes teses, sempre aberto nos debates, caso essa posição prevaleça, porque pode vir a não prevalecer, as seguintes teses. É constitucional a regra incerta no inciso 2 do artigo 25 da Lei 866.93, que estabelece ser inexigível a licitação para a contratação dos serviços técnicos enumerados no artigo 13 dessa lei, desde que, desde que, aí eu coloco as condicionantes para essa legalidade constitucional, preenchidos os requisitos nela estabelecidos. 2. Não haja norma impeditiva à contratação nesses termos. E 3. Eles tenham natureza singular e sejam prestados por profissionais ou empresas de notória especialização, inclusive no que tange à execução de serviços de consultoria, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Segundo item que propõe, para a configuração da improbidade administrativa, que entendo possível de ser, estar presente em uma eventual contratação, para a configuração da improbidade administrativa prevista no artigo 37, parágrafo 4 da Constituição Federal, face necessária a presença de dolo ou culpa, caracterizados por ação ou omissão do agente, razão pela qual, não havendo prova do elemento subjetivo, não se configura o ato da improbidade administrativa em qualquer uma das modalidades previstas na lei 842992, lei de improbidade administrativa. Então, é esta a síntese do voto. Senhora Presidente, agradecendo a atenção de Vossa Excelência e, mais uma vez, cumprimentando as manifestações e, em especial, mais uma vez, rendendo minhas homenagens ao professor doutor Sérgio Ferraz. Pois não. Então, cumprimentando os senhores advogados, agradecendo a paciência de terem permanecido até esse horário e, mais ainda, os senhores ministros pela permanência. Eu proclamo apenas o resultado provisório dos dois recursos, tendo sido, tendo o ministro relator, Tia Stoffle, votado no sentido do provimento do recurso extraordinário com repercussão geral 656, 558, e, pelo desprovimento do recurso extraordinário 610, 523, suspendendo-se o julgamento que retornará preferencialmente quando liberada a ação declaratória número 45, que a gente buscará com o juiz. Os dois recursos dizem respeito à mesma situação jurídica. inclusive são as mesmas partes. Agradeço os senhores ministros, o senhor procurador-geral da República, os senhores advogados, a senhora secretária de sessão, os senhores servidores. Declaro encerrada a presente sessão desejando a todos um excelente feriado, o dia de Corpus Christi, com muita paz para todo mundo. Muito obrigada a todos. Está encerrada a sessão. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.